Olá pessoal, sou o Albert, canal Agrofloresta no Cerrado Pessoal, vou mostrar para vocês algumas das floradas do mês de junho aqui na Agrofloresta Assista o vídeo até o fim, tem muita planta bonita e interessante para vocês conhecerem Pessoal, vou iniciar mostrando para vocês a beleza da florada do hibisco Essa planta aqui é o hibisco É uma planta punk Essas folhas delas são muito utilizadas na alimentação Os frutos são usados para chá, suco, geleia É uma variedade muito grande do que se pode fazer com os frutos do hibisco É muito procurado para quem quer emagrecer Pois o chá e o suco aqui dos frutos do hibisco, eles são muito termogênicos Olha a abelha ali polinizando a cor do hibisco E ele produz bastante, olha a quantidade de frutos, olha a beleza aqui dessa planta que as vezes passa desapercebida Mas é uma planta punk super interessante do hibisco Olha a florada como é bonita aí Essa é a flor do hibisco Essa é a flor do hibisco Temos aqui nossas mangueiras soltando umas florzinhas tímidas ainda pessoal Mas é prometendo aí que a gente vai ter muita manga daqui mais alguns meses Hoje a florzinha roxa aí, olha, do cipó do cerrado Isso aqui do inverno tem bastante, fica muito bonita essa flor aí subindo nas árvores Esse aqui é meu pezinho de manga rosa Essa é a primeira floração dele É o único que ainda não produziu ainda aqui na agrofloresta aqui do cerrado Essa foi a primeira mangueira que eu plantei E esse ano ela está soltando as primeiras flores Esse ano ele produz E aqui do lado pessoal Nós temos a macaranduba Cratilha argêntia Com a florada dela aí Ela está caindo bastante as pétalas Mas é uma florada muito bonita Ela solta um cacho assim que vai descendo assim muito bonito E aí que a gente vai ter bastante semente aí Essa planta aqui Eu tenho uma admiração muito grande por ela Que é uma planta que suporta Suporta bem essa nossa região Semiárvica aqui Se mantém todo o tempo verde Ela para cobrimento do solo Ela é excelente Ela fecha o solo onde é plantada aqui Dá um excelente sombreamento É uma planta melifra Ela é uma planta forrageira Muito utilizada aqui na alimentação de pequenos ruminantes Olha a beleza aqui da Cratilha argêntia Ela é uma leguminosa Então excelente fixadora de nitrogênio no solo Essa planta aqui é show Eu tenho uma admiração muito grande por essa planta Olha que beleza a floração dela aí Ela toma, ela fecha completamente o espaço aqui Dá um sombreamento excelente As frutíferas que são plantadas Próximo a ela Tem um desenvolvimento bem melhor Para observar isso Daí ela fecha Olha a quantidade de matéria orgânica Que ela deixa aí no solo Pessoal Você pode observar ali A quantidade de matéria orgânica no solo Cai muita folha aí O solo está completamente forrado De folhas aí Matéria orgânica Alimenta aí para as plantas Olha o desenvolvimento aqui do meu pezinho de barreira Pezinho de uva aqui no cerrado E está crescendo Veio que está bem bonito, vigoroso Eu acredito que a gente vá Molher muitas frutas, muitas frutas daqui Tinha limão Carregado aí Próximo aqui ao hibisco Que é uma outra planta muito boa aqui para condicionalmente de solo É muito boa, favorece bastante aqui O desenvolvimento das frutifas Que são plantadas próximas Aqui é a nossa fruta do milagre Pessoal, ela está aí repleta de botões florais Vocês veem aí, é repleta, repleta A produção esse ano aqui Com certeza vai ser muito grande Ela está repleta aí de botões florais Ela tem até alguns frutinhos aí aparecendo Essa é a fruta do milagre Plantinha exótica super interessante Vale a pena ter uma planta dessa Essa aqui é a florada Do feijão de porco É outra leguminosa Excelente Para fixação de nitrogênio no solo O feijão de porco Ele Há umas vagens bem grandes Pessoal Tamanho desse aqui Enorme Então é uma leguminosa Então fixadora De nitrogênio no solo Excelente planta Excelente planta para cobertura também Feijão de porco Vou mostrar para vocês aqui O tamanho das vagens dele aqui São enormes Então esse é o feijão de porco Outra excelente leguminosa aí Para fixação de nitrogênio no solo Girassol mexicano Margaridão Outra planta top aqui Para o cerrado Para o semiado Ela aguenta aí Período de hasteagem tranquilo aí Sempre verde Tem uma grande produção de matéria orgânica aí De massa verde aí para as plantas Margaridão aqui Eu tenho em quase todo lugar aqui A gente vai plantando margaridão Que ele Ele vai Tomando esse espaço aqui Ainda não tem Nada plantado Vai dando cobertura E Trazendo aí Matéria orgânica para o solo Esse aqui já passou a florada Mas eu vou mostrar aqui Que esse aqui é uma potência Num cerrado Semiárido E esse pezinho de laranja quican Ele não para de produzir Todo o tempo que você vem aqui Você vai colher frutos A laranjinha quican Super interessante essa frutinha Outra coisa que está próximo A gente escolhe aqui É abacaxi pessoal Abacaxisinho se desenvolvendo aí A gente tem bastante abacaxi Abacaxi também é uma excelente planta para melhoramento de solo Ela tira acidez do solo Vou finalizar aqui mostrando para vocês aqui o início da florada do cajueiro E aí ó Bastante flor aqui Essa é uma muda Ela está com dois anos agora que foi plantada Para vocês vejam aqui É o caju É o caju não precoce É o BRS226 Bem adaptado aqui nessa região de semiárido Completo Carregado aqui de flores Vou deixar para vocês aqui Flor do cajueiro Essas florzinhas aqui Mais arrocheada Avermelhada É a flor masculina Essa florzinha aqui Para mais branquinha É a flor feminina BRS226 É uma potência aqui para o cerrado Completamente florido E com dois anos que foi plantado Esse produz muito É isso pessoal Só para mostrar para vocês aqui A beleza Está florada aqui no cerrado